Daquilo que nós podemos, como é que eu posso dizer, Juvenal, daquilo que nós observamos a longo prazo, a médio e longo prazo, não vemos a luz ao fundo do túnel. E isto é grave quando se pensa assim e quando nós não temos nenhuma esperança. Os nossos atores políticos são pessoas que pensam mais no seu umbigo do que no próprio país. A Guiné-Bissau é um país que já sofreu bastante ao longo dos anos, mesmo com a nossa luta de libertação nacional, que marcou muito perdas de vidas humanas. Foram combatentes que deram a sua vida para que pudéssemos estar hoje e termos a dignidade de dizer que somos guineenses, ter a nossa nacionalidade. Mas, enfim, hoje em dia deparamos com situações que são incompreensíveis a nível dos nossos políticos. E temos fé que um dia aparecerá um guineense que possa dar uma reviravolta nessa situação, para que possamos sentir-nos orgulhosos novamente de sermos guineenses. A Guiné é um país que parou no tempo, completamente. O sistema educativo é praticamente nulo. São anos e anos, chega ao final do ano letivo e o ano letivo é cancelado, porque as crianças não tiveram aulas, porque houve greves, greves umas atrás das outras, porque os professores também não estão satisfeitos, vão trabalhar e não têm, ao fim do mês, não têm os seus salários, não se sentem respeitados, têm o direito à greve e fazem a greve. O Estado não resolve o problema dos professores. Quem é que paga com isso? São os alunos que estão a crescer e que não estão a ter a formação que deviam ter. Isso vai repercutir porque essas pessoas são os guineenses do futuro. São eles que vão ter que pegar no país daqui a 10, 15, 20 anos. Como é que eles vão fazer isso? Se não estão a ser preparados para isso. Tanto é difícil ter esperança na Guiné. Vamos continuar sempre, por onde os tabancas já passarem, nós vamos continuar sempre a levar a imagem da Guiné-Bissau, de uma Guiné-Bissau positiva. Porque, na verdade, o povo guineense é um povo alegre, é um povo muito positivo e com muita esperança. Repara-se isso porque, se não fosse essa situação, talvez a Guiné-Bissau estava já na beira do abismo. Mas temos um povo que é um povo pacífico, um povo alegre. E o Estabanca, aliás, quer sempre passar essa imagem por onde passamos. Então vamos continuar sempre a levar o nome da Guiné-Bissau e a imagem da Guiné-Bissau, uma imagem sempre positiva.